Na segunda-feira, Ancião foi palco da segunda parte das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala a 5 de junho. Centenas de crianças dos Jardins de Infância do Conselho participaram na Marcha do Ambiente, uma iniciativa que percorreu algumas desertérias da vila e que culminou no espaço verde do Ribeiro David. E foi exatamente no Ribeiro David que decorreu a assinatura de um protocolo ambiental entre o município de Ancião e a empresa BIOCIS. Nos próximos tempos, para além do verde, do amarelo e do azul, característicos dos ecopontos, vai poder encontrar o laranja. É que diversos pontos, um pouco por todo o Conselho, vão passar a dispor de oleões, ou seja, pontos de recolha de óleos alimentares usados, ao dispor de toda a população. Sônia, Sônia! Boa noite!